E aí pessoal de boa, bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre aquelas peças que você vê em sites de fora de nomes desconhecidos, geralmente marcas chinesas, e você fica se perguntando se compensa ou não você arriscar aí o seu dinheiro nessas marcas que você nunca ouviu falar. Eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. E sempre que a gente olha esse site de fora, AliExpress, Ebay ou qualquer outro site para a compra de hardware, você sempre se depara com peças que você não conhece e você fica na dúvida se compensa ou não, se tem qualidade ou não. Bom, a gente tem que entender o básico aqui. Na informática, não todos os produtos, mas a maioria deles trabalha com terceirização. O que quer dizer isso, Felipe? Quer dizer que a maioria das fabricantes que você conhece não fazem os próprios produtos, né? Não só em hardware de computador em si, mas a Apple mesmo não fabrica o seu hardware, né? Sempre tem alguém para fazer o chip, assim como a AMD não fabrica seus próprios chips, tem uma empresa por trás para fazer isso e às vezes até atrasa a entrega. E quando você trabalha com terceirização, você também tem uma coisa muito comum que seria remarcação de produtos, acho que é mais ou menos por aí. E como é que funciona isso? Bom, você imagina que uma empresa qualquer da China, da Tailândia ou da Rússia, não sei, ela criou uma marca, criou um modelo de um teclado, por exemplo, e ela sai vendendo esse teclado para várias marcas. E as marcas só renomeiam ali, né? Só remarcam, no caso, colocando a sua logo. Mas é o mesmo teclado, é a mesma coisa, é feito pelo mesmo fabricante, só que com nomes diferentes. Eu já tive um teclado da Zalman, que era assim, que se você pegar o da Zalman e o da Shark, é o mesmo teclado, só muda o nome da marca mesmo, né? Enfim, então é muito comum que você tenha terceirização e que você tenha nesse meio essa questão de remarcação. E vemos isso em hardware também. Lembra um tempo atrás, quando eu recebi uma RTX 2060 da PCS, né? E eu comentei no vídeo que provavelmente era uma terceirização, pelo menos uma terceirização da carcaça, e era mesmo, porque era a mesma carcaça de uma placa que eu também tive e de uma marca chinesa chamada Yeston. Era uma RX 570, e como vocês podem ver na foto, é a mesma carcaça, né? O que acontece é que a PCS fabricou, a GPU fabricou o projeto, a engenharia por trás é da PCS, mas provavelmente a questão da carcaça não. A questão da carcaça, né, dos fãs, do color e tal, é uma coisa remarcada, já que a outra tem praticamente o mesmo estilo. O que eu quero que vocês entendam é, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, uma marca chinesa, né, ou asiática, enfim, que fez sucesso aqui no Brasil, que chegou aqui no Brasil e fez bastante sucesso. Pegaremos a Colorful, por exemplo. Já tive até uma placa de vídeo deles. Sabe quem também veio da Ásia, ou pelo menos tem uma sede na Ásia? A ASUS, né? Então, pessoal, hoje o polo tecnológico da Terra é asiático. Não é mais americano, não é russo, não é alemão. Alemão até que tem bastante projeto por trás. É Ásia, é Taiwan, saca? É de lá que vem. E eu costumo brincar aqui, né, que o seu celular, ele tem suor de chinês, a tua roupa tem suor de chinês e por aí vai. Porque é tudo terceirizado de lá, as grandes fábricas, Samsung, TSMC, as empresas gigantescas que estão por trás, né, das outras grandes empresas gigantescas estão todas na Ásia, porque a mão de obra lá é muito barata, né? A gente não pode ter preconceito com marcas que a gente não conhece, só porque a gente não conhece. Precisamos testar e verificar se presta ou não, e tem muita peça que está vindo de fora, que o pessoal está comprando, SSDs, Kingdian e outras marcas que a gente nunca ouviu falar, mas que tem sim muita qualidade, né? Ou pelo menos tenta entregar alguma coisa pelo preço que você está pagando. Mas também acontecem algumas bizarrices, como, por exemplo, placas high-end que trabalham com o Down Channel. Aí eu já não sei exatamente se eles pegam um apanhado de coisas e tentam cortar custo e te entregar algo mais barato do que o convencional, ou se eles pegam o que sobrou de fabricação de alguma marca e fazem suas próprias peças. É só um achismo meu. Entendam que no mercado de informática quase tudo é remarcado, inclusive fonte, tá? Fonte é muito remarcado, já fiz um vídeo só sobre isso. Que a sua Corsair não foi a Corsair que fez, tá? Provavelmente foi a C-Sonic. Tudo na informática é assim, e com peças de fora não seria diferente. Provavelmente, quem faz, ou pelo menos quem oferece a matéria-prima, é só uma suposição. Quem oferece a matéria-prima da ASUS é a mesma que vai oferecer a matéria-prima da Gigabyte, é a mesma que vai oferecer a matéria-prima ou alguns capacitores que também oferecem para a MSI, porque no final das contas, é como se tudo dependesse de um ponto só. Eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Vocês já repararam que sempre que pegamos esses sites que vendem software de fora, que eu já anunciei aqui no canal, já repararam que sempre o layout é parecido? É só uma suposição minha também. Mas me dá a impressão de que tem muita coisa que é como se fosse tudo de um dono só, sabe? No caso desses sites, né? Porque você vê que os dois sites vendem a mesma coisa e o layout dos dois é idêntico. É como se eles criassem o mesmo produto com nomes diferentes para tentar criar uma concorrência falsa. Novamente, é só achismo meu e talvez isso aconteça com hardware também. Você tem o SSD da marca Tau e você tem o SSD chinês da marca Tau, que você nunca ouviu falar. E no final das contas, os dois estão vindo do mesmo lugar, com as mesmas peças ou com peças bem semelhantes e às vezes você tem receio de comprar, porque você acha que o produto não tem qualidade. E aí, por aí vai. Você acha que o SanDisk é feito na Inglaterra, né? Pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. SanDisk Plus. Deixa eu ver se fala de onde que é. Malásia. Recomendo a compra de placas desconhecidas ou chinesas? Não. Na verdade, eu recomendo que vocês pesquisem, procurem reviews da peça que vocês querem. Já tivemos grandes marcas que vieram de fora pra cá que eram de origem desconhecida. Colorful, como eu já falei. Tivemos também a Galaxy, que no começo até tinha um nome diferente e hoje muita gente conhece. É mundialmente famosa e vocês compram bastante, certo? O vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas nos comentários. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!